Professora Graziela Bortes, um dia nós conversando, tivemos uma ideia de fazer um curso experimental. A gente nunca tinha feito esse curso que chamava Leitura e Interpretação de Textos para Graduantes. Então, era para discutir sobre o quê? Sobre leitura e interpretação de textos, não necessariamente textos acadêmicos. Fizemos lá um projeto, bom, vamos dar o curso. Qual a primeira coisa que os alunos tiveram que ler conosco? Tragédia grega. Nós lemos Electra, esse curso começou o ano passado, Electra do Sófocles e a gente avisou, falou, esse texto não é para ler no metrô, não é para ler no ônibus, porque tragédia grega não se lê assim, você tem que sentar e ler. Creiam vocês, os caras leram. Tragédia. Leram, discutiram. Falar de uma Medéia, falar de uma Antígona, falar de uma Electra, falar do Édipo, é uma coisa é falar, você saber o que é, mas leia o texto. O que você está discutindo? Política, meu querido. Você está discutindo ética. Você está discutindo conduta. Você está discutindo democracia. Você está discutindo, enfim, você está discutindo por que você está aqui sentado hoje fazendo esse curso. Esses textos têm 2.500 anos e eles estão falando de coisas de hoje, entendeu? Então, muito interessante. Eu acho que foi, assim, uma super sacada que a Graziella e eu tivemos. Mas eu acho que a gente achou o caminho. É sempre começar com uma tragédia grega, que é uma coisa que as pessoas nunca tinham nem ouvido falar na vida. E não é ver filme da tragédia, é ler o texto da tragédia. E os caras leem. E vai porque fala deles. O que as tragédias falam? Eles falam de nós. E não importa se eu sou grega, se eu sou francesa, se eu sou brasileira, e se eu estou em 2024, se eu estou em 1950. Está falando sobre o humano. É sobre isso que eles estão para discutir.